Tchulco, Everaldo já recebeu o cartão de metrô pra cair fora, abraço a equipe, pulco, aqui o pastor Alan Ferreira, Everaldo, eu acho que não vai sair, o Rogério gosta do Everaldo, como ele mesmo fala, ele chegou a pedir no São Paulo, acho que agora seria algo tipo assim, ó, beleza, agora já passaram seus três anos no Japão, você voltou, você teve uma temporada inteira no Bahia, então agora é pré-temporada, treinar, focar, vamos fazer um jogo onde seja algo útil pra você, e aí sim, Yuri, o meu pensamento, se depois de Baiano, Nordeste, início de Brasileiro, aí sim, arrumo o canto pra ele. Eu não sei de Everaldo, de verdade, eu não gosto, vocês já perceberam, eu não gosto de ficar especulando, pelo menos um atacante deve chegar, não consigo vislumbrar nesse momento dois atacantes chegando, então eu acho que a princípio, pelo menos o Everaldo continua, a não ser que chegue uma proposta por ele, ele deseja sair, o Bahia entende que é uma boa, enfim, vamos aguardar.